Fala galerinha, beleza? Vamos fazer um treinozinho aqui agora, eu e o Joãozinho, tá? Vamos fazer um trabalho técnico, agilidade e velocidade, né João? É, vamos que eu estou fazendo ali em geral. É isso aí, vamos que vamos que aqui não tem moleza. Fala galerinha, beleza? Fala galerinha. Fala galerinha.